Lá no meu pé de serra Teu amor esperando na beira da fogueira Passou a noite inteira, mas eu não pude voltar Lá no meu pé de serra, deixei tanta coisa boa Filho, beijo e salônia, eu nunca pude ir a tocar Teu amor esperando na beira da fogueira Passou a noite inteira, mas eu não pude voltar Agora eu vou voltar para você, meu filho Prepare a sala e chame o povo pra dançar Vamos brincar lá na beira da fogueira De volta da noite inteira até o dia clarear Vamos brincar lá na beira da fogueira De volta da noite inteira até o dia clarear Lá no meu pé de serra, deixei tanta coisa boa De volta da noite inteira até o dia clarear Teu amor esperando na beira da fogueira Passou a noite inteira, mas eu não pude voltar Lá no meu pé de serra, deixei tanta coisa boa De volta da noite inteira até o dia clarear De volta da fogueira Eu não pude voltar na beira da fogueira E volta da noite inteira, mas eu não pude voltar Agora eu vou voltar para você, meu filho Prepare a sala e chame o povo pra dançar Vamos brincar lá na beira da fogueira De volta da noite inteira, até o dia clarear Vamos então, já na beira da fomeira De volta da noite inteira, até o dia amanhã E até o dia amanhã